Deixa-me obedecer A primeira sagrada Vem lá, vem lá Aí, bacana, criança Aí, fala, sou direlo, senhor Aí, fala, é o tipo dele, está bem ligado, hein Você é no voz No afirma Vá tomar a alma, refera, sonidez, vinha O que tênis já não quero, sim, senhores É o terceiro ritmo e o sabor é para ti Nos temos que ir para contagiar os corações de liberar Fui, fui, fui Nuestro desejo será O que é agonia, eu sou o fiel É o terceiro tipo de futebol Ele vino a portar o futebol Ele vai para a terra de ifi Ele vai para de Chiapas Foi, se foi Fui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.